Niga, pensei em tu pra fazer esse som Branca, vê se não fico com ciúme não Vem cá, não aguento mais pensar em tu todo dia Será que ser romântico é minha hipocrisia? Porque eu penso toda vez que eu vou escrever e rimar Eu tô penso de tanto rei ter vindo me atacar Tem a senso, já falei pra não me copiar Eu lamento, sem confiança não vai chegar Olho pra um lado, vejo um bando de recalcado Olhar pro outro, já nem olho pra não ter desgosto O cara acha que eu sou chato com essas paradas Enquanto cê tá se expondo informação, eu tô retendo aqui dentro Te dou um pouco de informação, então pega essa visão Porque música não é só voz, é bem mais, é sentimento Niga, cê sabe a diferença desses caras que é ruim E desses caras que lançam sempre são bom É que esse bando de maceiro escreve várias mentiras Enquanto eu escrevo com meu coração Então vem pra cá, que a vibe do meu lado é bom Eu sou dito, isso já foi dito Cê sabe quanto que vale meu verso Não sou nenhuma, mas também tenho dom Então vem pra cá, que isso aqui eu fiz pra você Tenho certeza, cê não vai se arrepender Cê pode esperar, eu vou te encontrar A maior emoção pra mim sempre é quando eu vou te ver Niga, pensei em tu pra fazer esse som Branca, vê se não fico com ciúme não Vem cá, não aguento mais pensar em tu todo dia Será que ser romântico é minha hipocrisia? Porque eu penso toda vez que eu vou escrever rimar Eu tô penso de tanto rei ter vindo me atacar Não tenha senso, já falei pra não me copiar Eu lamento, sem confiança não vai chegar Olho pra um lado, vejo um bando de recalcado Olhar pro outro, já nem olho pra não ter desgosto O cara acha que eu sou chato com essas paradas Enquanto cê tá se expondo informação Eu tô retendo aqui dentro Te dou um pouco de informação Então pega essa visão Porque música não é só voz, é bem mais, é sentimento Niga, cê sabe a diferença desses caras que é ruim E desses caras que lançam sempre são bom É que esse bando de maceiro escreve várias mentiras Enquanto eu escrevo com meu coração Então vem pra cá, que a vibe do meu lado é bom Eu sou dito, isso já foi dito Cê sabe quanto que vale meu verso Não sou nenhum Juan, mas também tenho dão Então vem pra cá, que isso aqui eu fiz pra você Tenho certeza, cê não vai se arrepender Cê pode esperar, eu vou te encontrar A maior emoção pra mim sempre é quando eu vou te ver Yeah, 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 yeah Niga, vem sempre pra fazer esse som Branca, vê se não fico com ciúme não Vem cá, não aguento mais pensar em tudo todo dia Será que ser romântico é uma hipocrisia?